Fala ai seus olhos do belezinha? Eu sou o Fleger e eu já to aqui com o Dan do canal Papo de Veado e o Vitor Largueza do canal Vitor Largueza E igual eu ele é egocêntrico né? Sim eu me amo E vocês vão me amar também E hoje nós estamos aqui pra elencar o que a gente acha quando a gente vê um boy A gente pegou algumas pessoas famosas baseado em toda a nossa experiência de vida Todo o nosso conhecimento nós vamos agora classificar esses atores, essas pessoas famosas, esses cantores, essas celebridades Imagina se elas fossem do meio LGBT, se elas seriam ativo, passivo ou relativo A gente tem polaquinhas e a gente ta muito chique E ta tudo cagado por isso eu fiz, porque alguém não imprimiu as polaquinhas Alguém esqueceu sabe? Eu não falei quem, mas é o dono desse canal Só lembrando que tem pessoas que adoram postejar nos comentários que isso é apenas uma brincadeira Não estamos tentando estereotipar ninguém, criar nenhum rótulo Vamos fazer o Fleger Primeira vítima Ou primeira celeb Vai magia Será que eu sou uma vítima dessas? Evan McGregor Se Evan McGregor fosse um LGBT Vocês acham que eles seriam ativo, passivo ou relativo? Passivo Universário Eu coloquei passivo porque ele tem cara de que transa de meia Nossa super tranquilo Ele tem cara de que passa talco pra transar sabe? Eu acho que ele é do tipo que ele faz assim Hummm Daquele que olha pra trás assim Eu não sei o que tipo que é isso Daquele que olha pra trás assim e fala Ai Gente tem legenda, eu não estou entendendo Próximo Rupert Grint O nosso querido Rony Weasley Um, dois, três, 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 três Bichos são só três placas Vai, versátil Versátil Passivo Passivo Só por que? Eu não sei, ele tem cara de presa Só por que ele é um amiguinho fraquinho do Harry Eu coloquei versátil mas eu acho que é um versátil mais passivo assim Sim Aquele versátil você fala então me come, sai correndo Venha, vamos festejar aqueles corredores de Hogwarts Uuuuuh Próximo Usher Atiu Eu coloquei versátil Eu coloquei versátil Eu acho que ele tem essa cara de mal De que come de gay Mas que na real Mas que na verdade também gosta de dar uma gritada Hummm Essa foto que te colocaram aqui pra gente se inspirar Ah, no Usher Eu tenho certeza que ele morde essa toalinha Mas com essa cara de mal aí Essa cara de mal Ele tem uma cara tão de mal De másculo assim Tipo Tipo te pegar e você vai andar na cadeira de rodas E daí gente Até aí eu também tenho essa cara e eu sou versátil Próximo Uuuuh Gente, a bicha tá ficando desentada Próximo é o Josh Hutcherson Versátil Coloquei versátil também Coloquei passivo Bicha, para de passivar todo mundo Não, mas olha a cara do menino que foi criado pela avó Que foi criado com leite com pena A gente acha que esse mundo vai fazer um esforço naquilo Não vai Na verdade eu coloquei versátil porque assim É o que eu quero que ele seja Vem, vem Porque o Josh Você para Querida A senhora para Porque o Josh é meu Próximo Daniel Radcliffe Nosso querido Harry Potter Passivo Passivo Eu coloquei versátil Eu coloquei passivo Porque cara, ele passou a minha infância e adolescência inteira segurando uma varinha Fez parte de nossos sequências Quando nós descobrimos ele estava lá presente Foi um dos nossos primeiros sequências Sim cara Mas é verdade, acho que ele comia o Rony Eu acho que era o Rony Eu acho que era o Rony que Eu acho que era o Rony que colocava uma cintapinha e comia os meus Próximo Stephen Ambell Nosso querido Harry Potter Gente Eu coloquei todos para ele Todas as opções Gente, é o Stephen Ah, esse homem é bem em chamas É bonito Ele é a pessoa mais perfeita do universo Gente, parece uma pornô De repente eu entro no início das minhas leirinhas Gente, como eu vim parar no X-Vindio Vai ter que ter 18 mais Chegando de pontaria Mentira, ela vem mais Jason Knackless Na seu querido Pudinho Inchester Ativo Ativo Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Próximo analisado, Taylor Lautner, do Lobinho de Kraposkorn Versace, Versace Passivo Pai de quem é comer todo mundo, Dan Ele já foi o Sharkboy, gente Não é que se ele vai comer alguém na vida, não tem como Sharkboy Mas era ele que comiu o Edward Cullen? Ele nem comia isso Ele era uma guerra de traseiros Então eles usavam uma cita caralho de duas cabeças Isso não é um vídeo pornô Pelo menos não era para ser Mas o YouTube vai dar flag de 18+, um flag no flagger Um flag no flagger Ele que criou tanta polêmica Justin Bieber Passivo Até porque ele tá a cara da Miley, né? Da Maregadu, da Greg, não sei Mas eu vou reclamar pra vocês Eu sou super fã de Justin Bieber E pegava Passivo Eu também tô fazendo nada, né? Só tem mães no mercado, não é? O mercado não mora Não mora Mas o Justin Bieber tá na lista, né mãe? Não? Não tem lista? E pra fechar com chave de ouro Lil Jackman, nosso teu querido Wolverine Ativo Consenso mundial que o Lil Jackman é ativo Olha a sua cara desse homem Ele não vai ser passivo nem se ele quiser No caso... A tipo seria eu Do tipo, ativo o cu e sai dando? E vocês? Vocês tem algum crush por algum desses personagens? Será se tem? Será se não tem? E deixa aí nos comentários a sua opinião Se você concorda com a gente Se essas pessoas seriam realmente o que nós supomos aqui E o que você quer que eles sejam? Quem é o seu crush? E o que você gostaria que ele fosse? E se seu crush foi no flagger Pode ser o que você quiser Exatamente Se você gostou do vídeo Deixe seu joinha pra ajudar na divulgação Segue aí nas redes sociais Se inscreve aí Clicando nesse botão vermelho E inscrever-se aí embaixo pra ficar sabendo sempre Que postar um vídeo novo no canal Se inscreve pra gente também Segue a gente Se inscreve no canal desses dois aqui também Clicando aqui na carinha Do Victor Ou no link da descrição Mas cara Se o cinema não é inscrito Eu desejo que o seu crush Nunca corresponda ao seu amor platônico Gente, paguei de amor suar as pessoas Caraca, que manicada O meu canal é o Papo de Viado Tem vídeos as segundas, quintas e sábados Sempre com o Papo de Viado O meu canal é o Victor Argueza O que a gente fala sobre tudo lá Aparece os youtubers de vez em quando lá também Que eu não tenho dia pra escutar vídeo Você vai novamente começar o seu tratado Segunda, quarta e sexta É isso E amei Fala galera Aquele abraço Mas e você Flagler? Conta pro pessoal de casa Exatamente Conta o que? Conte Se você é ativo, passivo Ou versátil Eu? Exatamente Ah gente, eu sou...